Marca o 1, entra quadril, olha pra baixo, 5 segundos, vai com o 2, baixa quadril, olha pra frente, 5 segundos, agora vai com o 3, subiu? O que é que tá perto? Vai lá pra cima, boa! Desce o que é que tá perto? Boa! Desce o que é que tá perto? Desce o que é que tá perto? Aí, subiu! Então, se você não tem, olha pra lá, subiu, wanti pra baixo! Parou, desce o que é que tá perto? Agora desce o que vira, joga o que é que vira. Boa, gente, vem? Péssimo, desculpa, desculpa Pode desculpa Opa, pode, olha aí, olha aí, ó Boa, boa Maravilha Desculpa Maravilha, velho Boa Maravilha Maravilha Maravilha